Olá galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo vai ser bem rápido, eu acho que ele vai ser rápido A gente decidiu gravar de última hora porque nós estamos todos prontos Ui mãe, desculpa, pega aí O Teozinho tá toda empacotada, ele também de manga, de blusa de manga e eu também Porque nós vamos subir a cena de moto Não sei se vai dar certo, todo mundo numa moto só Mas bora lá, né Teo? Já estamos aqui com os equipamentos, água, mochilinha com água Pra gente beber, ixi, tá escuro Mochila com água aqui, o Teo tá com roupa comprida por causa do sol Agora já é mais de 5 e meia da tarde, mas o sol aqui no Tocantins é muito quente Então a gente tá se prevenindo E é isso, eu não sei se eu vou conseguir filmar indo pra vocês, que eu vou estar segurando o Teo na moto Mas eu filmo lá, se eu não conseguir E é isso, então bora lá, gente Vamos indo lá, galera Uma aventura louca que a gente tá fazendo hoje aqui, mas É assim, de vez em quando a gente tem essas loucuras A vida é só a mãe que tem que viver, né? Vamos embora lá Eles já estão se preparando na moto Posso sacar passeio? Vou fechar a casa aqui E vamos embora E vamos embora Música Estamos aqui no pé da serra, gente. Estou subindo aqui até o Wesley e o Rodio Aconteo. E eu estou subindo aqui e desci ali para encontrar com eles, para a gente continuar subindo de moto. Vamos ver se dá certo. Ai, que aventura doida. Desci aqui agora, hein? Vamos lá. O que foi? Mentira. Mentira. Gente, olha o meu estado físico aqui. Então, como eu falei para vocês, eu estava rudeando ali, a gente chegou aqui, a cancela está fechada, tem um mega cadeadão, não abre. Aí o Wesley foi de moto, aí ele pegou o tel aqui por cima e eu fui pelo trieirinho ali e desci e eu filmei para vocês. Aí quando a gente chegou aqui, quando eu cheguei aqui, o Wesley falou que deu merda porque a moto deu problema. Está vazando óleo aqui, eu não sei aonde. Um lugar aqui dela está vazando. Vou pela frente, olha. Aqui, olha. Bateu uma pedra. Bem aqui, olha. Deixa eu ver se está pegando aqui. Lebrou, hein? Bateu uma pedra ali, olha. Olha, está quente, Theo. Está vazando óleo lá. Burou a carcaça do motor, hein? E aí agora a gente está aqui, no meio do nada, esperando socorro, né? Porque a gente já ligou para o primo do Wesley e vai vir buscar a gente aqui de caminhonete. E aí se aqui estivesse aberto, a gente terminava de subir para ver o pôr do sol lá, mas não está aberto, então... Mas você está vendo se acha a chave aqui para abrir. Mas enfim, gente, ó. Aqui, tipo, é bem no pé da cena mesmo, ó. Aí a gente ia pegar o triheiro aqui e ia... Não foi dessa vez que a gente... O Wesley está falando, não foi dessa vez, mas a gente vai voltar para fazer esse vídeo para vocês ainda, ó. A gente sobe aqui e vai parar lá naquelas antenas que eu filmei para vocês. Porque agora tem tanta mata aqui que não dá para mostrar, mas no vídeo anterior vocês viram, né? Que tinha umas antenas, aquela serra. O que foi, filho? Seu pai está caçando a chave da porteira. Coisa de louco, gente. Mas é isso. Agora a gente vai terminar de esperar um socorro aqui. Ele já estava fazendo aqui ferramentas para a gente sobreviver na floresta. Que se alguém não vier resgatar a gente... O que você fez aí, amor? Uma machadinha? Serve para quê isso aí? Para cortar lenha? É, aí, ó. Nossa, assim... Uma faca. Vamos pegar uns galhos para a gente fazer fogo. E aqui está o Theo ajudando a gente, né? Vamos fazer fogo. Fazer fogo. Fazer fumaça para ver se pelo menos o helicóptero passa e vê a gente aqui. E resgate. Resgata a gente aqui no meio de nada. Tem que pegar um galho seco para fazer fogo por atrito. Ah, vai. Faz. Esquenta mesmo. Vai, faz o fogo. Você não está aí primitivão? Está catando a lenha primeiro. É, onde você vai, homem? O fogo vai ser aqui. Esse mini homem aqui no meio do mato. Ai, senhor. Mas o sol está ali se pondo. Daqui a pouco as onças começam a aparecer. Pelo menos água a gente trouxe. Essa mochilinha que eu carregue aqui, gente, é água. Nossa, como é que eu estou suada? Meu Deus. Água gelada. Geladinha? Quer água, Deodoro? Bebe água aqui, ó. Chupa no canudo. Deixa eu puxar aqui essa... De trás da... Relaxa aqui. Aí, ó. Chupa. Assim, ó. Vem cá, chão, ensina. Chupa na boca dele, filho. Água. Chupa. Chupa, Deodoro. Chupa aqui. Ele não entendeu o que nem quer, não. Chupa. Chupa, igual o milkshake. Vai, 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 vai. Aí. Bebeu, olha lá. Parabéns. Pega mais. Água geladinha. Pelo menos sede a gente não vai passar. Parabéns. Você está bebendo água? Primitivamente. Primitivamente é ótimo. Olha, ele está bebendo mesmo, gente. Aí, só aperta aqui para baixo do tubinho. Te amo. Fechou. Ah, tá. Top, né? Não, já está bom. Deixa aí, senão se o junião demorar, vai ficar sem água. Tem que beber de pouco. Tem que ser racionado aqui. Olha o avião, gente. Será que eles enxergam a gente aqui para vir resgatar? Tchau, avião. Tchau, avião. Vamos sair dessa... Por um... Tchau, avião. E a gente encerra esse vídeo com essa vista. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto